Começou a maior festa de preços baixos que você já viu! É o show de EletroZenie! Um show de ofertas! Um show de prazos! EletroZenie, o melhor está aqui! EletroZenie, o melhor está aqui! Que sua requecou pra enterrar seu passado Que está ao seu lado do que daí vier O herói esperado por toda mulher Com você eu encaro o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Eu vou deixar você lá pra gozar, tete! E depois do amor Você se te vê Se vai comigo Vem comigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara é certo pra vencer Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Que te faz feliz E que te adora Que te faz feliz Ué, pastor Júnior! Você adora Você vai cantando, você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta num carro como você querido Que beija no amor, que abraça feliz A paixão já abro, que olhe e te diz Que beija no amor, que abraça feliz Que beija no amor, que abraça feliz Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Que beija no amor, que abraça feliz Muito bem Valeu, Maricaca!